Sexto! E o primeiro decreto animal de 2019, enfim, chegou! Sempre em homenagem a ele, a Lê Oliveira, o mito, porque eu não sou o sapo cururu que está no vídeo da minha biografia, não. Mas hoje, se você vier com a boca em mim, o meu veneno vai vazar. Então deixa eu te chamar de panda, porque aí eu te ofereço o meu bambu, porque hoje é dia da minha cobra ir para a caixa de alimentação. Afinal de contas, relacionamento bom é igual a pernilongo. Apagou a luz? Pica! Então vem com o bonde dos maiores predadores, com o tubarão branco, a orca, o tigre, a piton reticulada, eu e ele, a animalha! Tchau! Tchau! Tchau!